Hoje ela vai me mamar, até clarear, o tempo o trem, só gostosa Pós a roda cá, pra me xingar, joga a buceta, joga a barata Os menor tu corre, hoje vai te envolver, só gostosa o baile da Inglaterra, nós vai te embrazar Só gostosa o Rex e o Lolo, vai te envolver, só gostosa o Catatau e o da Vová, vai te embrazar Só gostosa o ML e o RN vai te envolver, só gostosa o Vários de Elji vai te embrazar Só gostosa o Zé Lá na base, nós vai te comer, só gostosa o Seclope hoje, vai te embrazar Só gostosa o Missa, Missouji vai te envolver, só gostosa o Dentinho e o Bezer vai te embrazar Só gosta o Lourinho e o Criança vai te envolver, só gostosa a Semente e o Teto vai te embrazar Só gostosa o Jap e o Alance vai te envolver, só gostosa o Mano, o PG hoje vai te embrazar Tô gostosa Tô gostosa Tô gostosa Tô gostosa